Música Nesta mesa vamos juntos celebrar, nossa igreja jubilosa vem cantar, unidos a Maria, a Mãe Aparecida, elevamos o nosso clamor, fica conosco o Senhor. Música Caminemos no seu coração, Deus se faz presente no ar de um pão, discípulos missionários, eis nossa verdade, Eucaristia, pão da unidade. Música Jesus Cristo entregou-se por amor, faze isto em memória de mim, estou em vosso milho sempre até o fim, entoamos um grande louvor, fica conosco o Senhor. Caminemos no seu coração, Deus se faz presente no ar de um pão, discípulos missionários, eis nossa verdade, eis nossa verdade.